Música Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Mais ontem eu recebi um telegrama Tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama Temos todo o tempo do mundo Então me abraça forte Música A vida vai trazer quem eu mereço Quero ser beijado Quero começar com o conteúdo que você não vai Música Eu posso ouvir Sou meu fã